Olá, tudo bem? Eu sou a Thais Slask, esse é um canal de pintura e hoje a gente vai ver como faz essa parte superior aqui do quadro, que a gente enche de reflexos embaixo d'água, depois aqui vai vir uma menininha, que a gente não vai ver hoje, ainda vai ficar para uma próxima aula, mas se você quer saber como faz reflexo debaixo d'água, vem comigo, já deixa sua curtida no vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta de pintura e se você não é inscrito no canal, se inscreva e assine o sininho para receber notificação. Vamos para a aula! Essa parte aqui, ó, ela tem o reflexo da tartaruga, das cores da tartaruga e dos corais, então eu vou fazer um pouquinho de cores avermelhadas. Na verdade, esse se chama magenta, essa cor, que ela é um vermelho escuro. Daí, ó, não tem ordem, né? Aqui, ó, tá um pouquinho claro do azul. Eu venho só um pouquinho, ó, vai pincelando bem devagar. O reflexo, nesse caso aqui, que tá no meio da água, ele tem mais azul. O lado de lá, que tá perto do rosto, ele vai ter mais a cor da pele, do cabelo. Então, é só um pouquinho mesmo. Vai quebrando. Nessa parte do quadro, o reflexo, ele vai se misturar mais com os tons de pele e cabelo. Então, aqui, ó, eu fiz uns tons de pele, que não necessariamente vai estar igualzinho da menina lá embaixo. O reflexo, ele pode ser um pouco mais escuro, sabe? Ele não precisa estar idêntico à cor. Vou fazer o castanho do cabelo. O reflexo, ele vai se misturar mais com os tons de pele e cabelo. Então, aqui, ó, puxa o marrom, que é do cabelo. Os tons, ó, eles vão se misturando. Azul, com o marrom, que é o reflexo do cabelo, que tá lá submerso. Com azuis mais escuros, ó. Não pode passar muito pincel, que daí vai ficar tudo uma gororoba. Então, tem que passar com cuidado, pra se misturar, mas não ficar tudo da mesma cor, ter diferença de tom. Tchau. 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 Olha, a gente vai misturando os azuis com os reflexos, e daí fica também vários tons de azuis, porque conforme vai passando o mesmo que seja o mesmo azul, ao ter contato com outras cores como o marrom, como uma... mais roxo, ele vai se misturando. E olha, a gente vai passando no marrom, que é a intenção do que nesse caso? É refletir o cabelo na água, mas fica tudo misturado, então o marrom ele se mistura com outros reflexos. E vou misturando vários tons de marrom. Então, quando a cor, o marrom, ele mistura um pouco com o azul, ele fica um cinza escuro, ele não fica um marrom puro. E daí a tinta, olha, ela é legal que ela é maleável, você vai passando, ela mescla um pouco, forma outras cores, fica pura, né? Pura que eu digo, é o que a gente pegou na paleta. Então, olha, vai pondo mais tinta e ele vai dando esse efeito. E é difícil de acreditar, né? Que vai dar certo, porque dá uma impressão estranha. Que a gente vai pondo marrom na água e que isso não vai parecer um reflexo, né? Que vai pondo roxo na água e que não vai dar certo. E pôr, né, tons assim, como cinzas, como... Porque o cinza, eu não tô colocando cinza, mas ao misturar com o azul, que tem o branco e o marrom, às vezes fica meio acinzentado. Então, quando a gente vai montando o reflexo, ele parece que ele não vai dar certo. E por isso que é legal ir sempre olhando de longe. Daí você, né, dá uns passos, vai pintando o seu quadro, dá uns passos pra trás e olha o quadro, olha de longe. Daí de longe você vai ver que parece o reflexo. E de perto dá uma sensação mesmo de, ah, isso não tá dando certo. Se você não tem muito espaço pra pintar, se você pensa assim, ah, mas eu pinto num cômodo pequeno, não dá pra eu dar muito passo pra trás que vou bater, sei lá, numa parede, por exemplo. Então, eu não consigo ver de longe. Você pode pegar o seu celular, tirar uma foto da pintura e daí olhar a foto da pintura. Daí você já vai ter uma sensação de que você tá vendo distante. Aqui, ó, eu começo a pôr uma cor de pele, porque vem um rosto embaixo. Então, o tom de pele, ele também reflete na água, na água que tá em cima, né, que tá perto da superfície. Então, coloco o tom de pele que não precisa ser idêntico o que vai ser usar. Ele é um tom de pele parecido. Pode ser um pouco mais escuro e, olha, ele vai se misturando. Ele vai se misturando com o azul, ele vai se misturando com o marrom. E ele fica em várias áreas, não só perto do rosto. Então, vou pondo um pouquinho pra cima, espalhando. Ó, e vai misturando. E ele vai... E não tem uma forma exata. Você vai inventando uma forma conforme vai fazendo o reflexo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto mais você está afinando a pintura, mais usa o pincel pequeno. E olha o efeito que fica. Ficam muitas cores, multicolorido o mar. E tem áreas que, de perto, ele parece muito colorido. Minha câmera tremendo, desculpa. E ele tem áreas que nem parece de perto, né? Que é um mar. Mais de longe, mais de longe parece o reflexo. Esse lado de cá também tem o reflexo da tartaruga. Então, as cores da tartaruga, que é um amarelo clarinho, esse avermelhado, que eu usei um pouco aqui, né? Teria que só amarelar um pouquinho mais por branco. Então, eu vou misturar um pouquinho desse lado. E aí, eu vou misturar um pouquinho desse lado. Então, eu vou misturar um pouquinho mais por branco. E aí, eu vou misturar um pouquinho mais por branco. Aqui é a cor do casco. Eu já tinha posto um pouco, só estou reforçando. Um pouco forte, daí a gente vem igual fez aqui ó. Pega um azul né, um pouquinho azul e venho passando o pincel em cima, tirando a forma dele. Um pouco forte, daí a gente vem igual fez aqui ó. Um pouco forte, daí a gente vem igual fez aqui ó. E olha, não tem muita forma. Porque isso daqui são algas que eu estou mexendo agora. Embaixo esse laranja ele é alga. E os reflexos ficam misturados. Casco da tartaruga, as cores da tartaruga com a água, com caule. Mas ele não é idêntico. Porque a proposta, pelo menos nessa pintura, não é um espelho d'água. Quando é um espelho d'água, a gente tem que desenhar a figura do jeito que está embaixo. Em cima espelhada, né? De cabeça para baixo assim. Seria um espelho. Mas um reflexo misturado, você tem mais liberdade de pintar. Porque você vai misturando as cores. Você não precisa ter uma fidelidade à forma. Então, você vai mexendo, vai misturando, vai fazendo a forma meio que intuitiva que você achar que deve fazer. E o negócio vai dando certo. Tem que confiar que vai dar certo. E de longe, né? E aquela coisa. Vai fazendo o teste de olhando de longe e acertando. E não tenha medo. Eu acho que o maior segredo assim para fazer o reflexo na água é não ter medo de pôr cores que não é o azul, né? Que é o azul da água. A gente sempre acha que se está na água tem que ser azul puro, algum tom de azul. E você vê como funciona, né? Você olha de longe, dá para perceber que é um reflexo. E dá para perceber que é água, que está debaixo d'água. Então, a gente põe outras cores que não é azul e isso não deixa parecer que não é água. Só que quando a gente começa a pintar, a gente acha que vai ficar aparecendo outra coisa que não submerso, né? Mas pode pôr cor diferente que no final dá tudo certo. avindo essa coisa. Eu acho que eu quero que ainda tenha feitoICKais sexo, né? E os vários outros 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 políticos negra de sua procure. . Conheita-se. Não tem que ter cert through. Então, tenha", sabe? Olha isso aí. E a nossa parte dele é salvadora e tra do nosso comportamento. E aí E aí Eu tô pegando rosa, tava próximo do meu branco Peguei sem querer, tanto branco assim Tudo tem conserto na tinta óleo, viu? Aqui, ó, eu errei E aí só espalhar a tinta Conserta E com um pouco de azul E já consegue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, com o pincel bem leve, a gente vai passando em cima e a cor vai ficando, né, mais leve, uma se misturando na outra. E daí o resto são só detalhes. Vamos ver como ficou de longe. A tartaruguinha, as algas, um pouquinho de reflexo aqui em cima. Ó, daí a gente chega no cabelo, daí os reflexos vão ficando mais fortes, né, e daí mais colorido, que é aquilo que eu falei, dá a impressão que não é água, mas daí a gente olhando de longe, isso que é legal da pintura, né, de perto fica um multicolorido e daí a gente vai afastando, afastando e as coisas olhando de longe faz sentido, né, fica tudo bem no final. Eu fico por aqui, se você não deixou seu like, deixa seu like, compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura. Tchau e até o próximo vídeo. Até mais!